Nesta aula, conheceremos o ambiente de trabalho do AutoCAD e como navegar nos principais menus do software. Vamos lá! Após o AutoCAD instalado e iniciado, uma apresentação semelhante a esta vai ser mostrada. Observe que existe um grande número de menus e opções, mas fique tranquilo que no decorrer do curso, você aprenderá as principais funções para sair criando seus próprios desenhos e projetos. Vamos iniciar observando a aba Start, ou Início. Aqui temos várias opções e vamos aprender um pouco sobre elas. Clicando em Start Drawing, iniciamos um novo desenho. Um pouco abaixo, em Templates, podemos iniciar um novo desenho a partir de um padrão pronto. Esses padrões definem várias coisas no desenho, como unidades de medida, folhas de impressão, dentre muitas outras. Aprenderemos no decorrer do curso, como criar seus próprios templates. Nesta área, você visualizará uma lista de desenhos recentemente abertos. Clicando sobre o desenho que deseja, o mesmo será aberto e permitirá você visualizar e trabalhar nele. Vamos clicar sobre algum deles e observe que o desenho é visualizado. Note também que este desenho encontra-se numa aba com o nome do desenho. Para voltar à aba Start, é só clicar nela. Na área de Notificação, são mostradas informações de atualização do software. Em Connect, você pode conectar-se à sua conta Autodesk 360. Isto permite fazer várias operações online, como compartilhar desenhos com outras pessoas, revisar documentos, entre outras funções. Vamos agora àquele desenho que abrimos anteriormente. Para isto, é só clicar na aba Correspondente. Esta é a área gráfica onde você pode visualizar, alterar e criar desenhos. Veja que no canto superior esquerdo existem algumas informações que permitem você controlar o modo de visualização da área gráfica. Clicando no sinal de menos, temos algumas opções de visualização. Por exemplo, se desejamos dividir a tela ao meio, selecionamos esta opção. Assim, temos duas telas, o qual podemos visualizar e editar diferentes áreas no desenho. Na segunda parte desta linha, veja que está escrito Top. Ou seja, estamos visualizando este desenho no plano de topo. Se estivermos trabalhando com projetos em 3D, aqui é uma forma de alterar o ponto de visualização. Com o exemplo, vamos selecionar uma destas opções. E na terceira parte desta linha, é o tipo de visualização. Para desenhos 2D, sempre deixamos a opção 2D Wireframe. Mas para desenhos 3D, podemos ter outros estilos de visualização. Como exemplo, vamos clicar em Conceptual. Veja que o objeto 3D agora ficou preenchido. As alterações de visualização também podem ser feitas no ViewCube, localizado no canto direito superior. Aqui, podemos rotacionar, definir a vista com um clique e ver outras opções. A barra de navegação possui comandos para zoom, pan, entre outras funções que veremos no decorrer do curso. Observe a tríade dos três eixos, que representam a direção positiva dos eixos X, Y e Z. Neste curso, trabalharemos com desenhos em duas dimensões, usando coordenadas nos eixos X e Y, que veremos detalhadamente mais à frente. Para voltarmos com uma só janela de visualização, clicamos no sinal de mais e em Maximus Viewport. Observe que quando você passa o mouse por cima dos nomes das abas, aparece uma pré-visualização do seu desenho e dos layouts de impressão deste desenho quando os mesmos foram definidos. Facilitando, assim, o acesso destas áreas. Quando você clica com o botão direito sobre a aba, existem algumas opções, entre elas, para salvar o seu desenho. O menu acima é chamado Ribbon, que tem a função de organizar os comandos e ferramentas em abas e painéis. Como exemplo, a aba Home tem o painel Draw, o qual tem comandos para criar objetos como linhas, circunferências, arcos, entre outros. Os painéis também podem ser expandidos para mostrar outros comandos. O painel Modify contém os comandos de edição ou modificação de desenho, como comandos para mover, copiar, rotacionar, cortar, entre outros. Assim, cada painel tem acesso a comandos relacionados. Neste curso básico de AutoCAD, vamos aprender vários deles. Um outro menu bastante usado é o Quick Access, onde possui os comandos para abrir, salvar e imprimir desenhos. Estes comandos também estão disponíveis clicando sobre o ícone do AutoCAD. Neste menu, também visualizamos os arquivos recentemente abertos. Nele, também podemos consultar informações de comandos, digitando o mesmo sobre este campo. Na área inferior, existem as abas Model, responsável pela área de criação do desenho, e a aba Layout, que permite organizar o desenho em escalas definidas e folhas padrão, a fim de imprimir e publicar. É possível adicionar várias folhas de projeto clicando no botão Mais. Ao invés de selecionar os ícones para ativar um comando, pode-se usar a linha de comando. Digitando um comando, o AutoCAD autocompleta o que está escrevendo, facilitando achar e ativar o comando que deseja. Você também pode estar na área gráfica e simplesmente digitar o nome do comando. Também funciona. Após digitar o nome do comando, tecle Enter. Assim, o comando é ativo. Veja que tanto no cursor como na linha de comando, aparecem informações o qual este comando solicita. Isto vai facilitar saber os próximos passos para o uso de cada comando. Aqui estamos apenas mostrando as opções do ambiente do AutoCAD, e veremos neste curso passo a passo os detalhes de vários comandos. Vamos para a barra de status localizada na parte inferior direita. A status bar mostra as opções do ambiente de desenho definidas e permite acesso a elas. Como exemplo, há as opções de grade, ferramentas de precisão, escalas de anotação, o tipo do ambiente de trabalho, neste caso estamos com o ambiente Drafting and Annotation, mais propício à criação de desenhos bidimensionais. Além das abas e painéis que permitem acesso aos comandos, também podemos usar as Two Palettes, que possuem acesso às ferramentas para facilitar a criação de seu desenho. Esta paleta também pode ser configurada conforme várias opções. E assim visualizamos as principais áreas do ambiente do AutoCAD. Aprendemos onde estão localizadas as principais ferramentas para abrir e salvar desenhos, os comandos de criação de objetos e modificação, bem como alguns outros detalhes do ambiente. Observe que são muitas opções, e não esperamos que você absorva tudo de uma vez. Vamos vendo cada detalhe no decorrer deste curso. Como dica, se tiver dúvidas, assista mais de uma vez a videoaula para tentar absorver o máximo possível. Nas próximas aulas, aprenderemos mais sobre o ambiente, iniciando na prática a criação de pequenos desenhos. Esperamos você lá! Nos próximas aulas, aprenderemos mais sobre o ambiente de um desenho. Obrigado.